Eu gostaria de deixar uma palavra para nós, eu quero falar agora com membros especificamente obreiros da nossa igreja pentecostal Deus é Amor, para que haja um entendimento, está muito claro, muito evidente que Jesus está voltando para arrebatar a igreja, quem conhece a palavra de Deus sabe muito bem, até aqueles que não tem tanto conhecimento da palavra de Deus, mas tem conhecimento da ciência, a gente vê até reportagens de pessoas dizendo olha, algo está para acontecer, entender o privilégio, a honra de Deus ter nos chamado dentro de uma igreja santa, uma igreja que nos ensina a verdade, uma igreja que nos conduz o saudoso missionário de Ave Miranda, ele nunca escondeu a verdade de ninguém e sempre levou as coisas de Deus muito a sério, então nós devemos nos unir, nós estamos vivendo o momento final, nos unir nesse propósito, entender, respeitar a igreja, proteger a igreja quando eu estou falando isso, eu estou falando no corpo de Cristo, estou falando no contexto geral, o corpo de Cristo, mas nós aqui e nunca querer trazer através de nós, através das nossas atitudes, das nossas ações, algo que venha prejudicar o corpo de Cristo, não é? Porque nós sabemos que as nossas atitudes dentro da igreja pode trazer grandes benefícios para a obra de Deus, como também pode trazer grandes prejuízos para a obra do Senhor, principalmente agora na ascensão da internet que todo mundo fala o que quer, nós devemos ter um posicionamento, nós devemos ter um posicionamento primeiro bíblico que condiz com a palavra de Deus e crendo, tendo a certeza que a nossa igreja vive baseada na palavra de Deus, ter um posicionamento também favorável à igreja, lutando pela igreja, porque imagine, nós temos que alcançar o mundo, nós temos que ganhar almas para Cristo, nós temos que levar o evangelho, se alguém olha para nós e ver um com posicionamento, outro com outro posicionamento, um dizendo uma coisa, outro dizendo outra coisa, alguém vai querer vir para esse ambiente de dúvida? Com certeza. De incerteza? Não vai querer. Então, como diz Paulo aos irmãos de Coríntios, vale a memória, um, dois, um, dez de primeiros Coríntios, que todos tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentido, o mesmo propósito. E vamos lá, nós estamos numa igreja maravilhosa, uma igreja que nos proporciona, a igreja Deus e amor é uma igreja que dá oportunidade para todo mundo. Sim. Não é? Aqui crianças têm oportunidade, jovens têm oportunidade, anciões, olha eu aqui, cabecinha branca, tendo oportunidade de falar, de pregar, a igreja envia missionários, acredita, confia. Então, o meu apelo e a minha palavra final, vamos defender a nossa igreja, vamos valorizar a nossa igreja, vamos respeitar aquilo que Deus propôs para a igreja Deus e amor. Sim. Não é? Eu fui abrir igreja num país, a irmã chegou lá no apartamento que a gente começou o culto na sala do apartamento, pastor, me fala uma coisa, o senhor é pastor da igreja Deus e amor? Sorveio, abri a igreja Deus e amor aqui? Ela dobrou o joelho na meia da sala e falou, graças a Deus, senhor. O senhor ouviu a minha oração. E às vezes há pessoas dentro que não valorizam, não valorizam o propósito e não entendem o propósito. A igreja Deus e amor é uma igreja completa. Deus deu tudo para o nosso ministério. Tudo, absolutamente tudo. Nós não temos que ir lá fora, pegar algo que Deus rejeita, que Deus não aprova e querer trazer para dentro da nossa igreja Deus e amor. Perfeito. E até um apelo, como um pastor e como um representante da igreja Deus e amor, é que todos entendam isso, em nome de Jesus. Deus. Deus. O que é isso?